Música 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 Olá, sejam bem-vindos e hoje a gente vai fazer o unboxing aqui e também uma montagem aqui, estamos aqui com o Pedro Música E olha só o que nós temos aqui Moletom Dragon Ball Cara, eu queria muito comprar, onde que eu encontro essa camiseta, esse moletom, Cacá? Nossa, coincidência, tem na loja Cacacrépte Aaaaaaah Tá aí Tá aí na descrição aí, é só você ir lá parcela em até 10 vezes e eu quase caí aqui E a gente encontra essas camisas aonde também? Na loja Cacacrépte Cara, tem mais coisas, Fera do Dragão, tem imã de Serra do Dragão, uma porrada de outros tabuleiros Cara, tem um monte de coisa lá Natal tá chegando, se garante lá na loja Cacacrépte que é sucesso E o que a gente vai fazer hoje, Cacá? Hoje a gente vai montar o Trunks que tá aqui ó Aeeeeee E a outra coisa já foi montada no canal Potara, né? Esse aqui, olha só O Freeza Então vai lá no canal Potara, tá bom? Aparece aqui no card aqui e também tá aí na descrição Assiste lá, depois termina esse e vai lá pra ver como foi a montagem do Freeza que ficou ó Bem da hora Então vamos lá, vamos pro vídeo, vamos montar Rapidão, aí vocês vão ver o resultado aqui do Trunks Que vem do boneco daí, como é que ele diz? Não, ele é assim, o Trunks ele é um Sayajin Cara, você tem que entender que o Sayajin ele se transforma Então ó, cabelinho roxo e cabelinho amarelo Ou seja, ele pinta o cabelo e ele é youtuber também Ele é esse? Vamos, vai! Um beijo, valeu! Então olá pessoal, estamos aqui com a caixa, olha só Toda japonesinha Ferramentas especiais aqui, Cacá Com as minhas super tesouras e os seus alicates de unha A gente vai aqui, eu tô com a ajuda do Bedu e do Heitor aqui pra fazer a montagem O que é capaz de eu montar o pica-pop que eu não conheço o personagem Cacá, não deixa de ser uma oficina fácil, né? É bem facinho, na verdade vem o manual aqui ó Todo explicativo, a sequência toda certinho na montagem Cada partezinha abre com código, C1, C2 E aqui em cada pecinha dessa tem por exemplo Aqui a gente tem a placa A e cada pecinha tem um número Então seguindo com paciência, cortando com calma você consegue montar tranquilamente Não é tão difícil e trabalhoso, né? É, é trabalhoso, né? Como a gente tá fazendo em três, tende a ser mais rápido Aqui tem uns poderzinhos dele O legal desse aqui, diferente do outro que tá no card aqui pra vocês verem É que esse aqui tem mais posições, né? Tem mais posições, mais poderes e tudo mais Ele tem muito mais pecinha menorzinho Eu nem sei a quantidade de peça que tem pra contar aqui depois de falar pra vocês Mas é muita pecinha Então tem que ter uma paciência aí pra montar tudo Ainda bem que a gente tá em três pessoas Então vamos lá Ah, vai ter que ter que ter que ficar Tinha alguma coisa... Vocês já viram alguma coisa... parecida com o tênis? Porque eu preciso do chão do tênis Não Não tá aqui Aê! Chão do tênis Chão do tênis se chama sola Quem tiver dúvida Tô ajudando a montar Aê! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí